Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. E começa a partida. A bola já está em jogo. Vem o passe. Vai chegando na área. Isso aí é falta. E o juiz com a tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Desarmou o adversário e saiu com ela. Deixou para trás a defesa. Zinchenko. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Promes. Recebe o Depay. A batida. Vai fazer gol. Holanda abre o placar. A batida que fez, né? Belo gol, grande jogado de um cara que sabe executar. A batida que fez, né? A batida que fez, né? Já saiu o primeiro gol. E ainda a time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Depay procurou. Vem a batida. Uma paulada direto para o gol. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder. Mil pela esquerda. Vai marcar. É falta nele. Desta posição é para bater direto no gol. É, se tomar esse gol, fica tudo diferente. Depay. Foi na trave. Mais uma vez. A Holanda foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Cruzou. Passe para frente. Faltou. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Chutou. Atrava e salvou. Cobraram o escanteio curto demais. Está lá na área. Recebeu em boa. Olha o chute. Depay. A Holanda está comandando o placar antes do intervalo. Limpou a área ali atrás. Yes. Lá vem a bomba. Conseguiu tirar. Abriu o jogo na frente. Driblou. Boa jogada. A posição é boa. Bateu para o gol. Olha o gol. Gol. Que golaço. Vantagem de dois gols. E pode ir a time. Ele bateu na bola. Eu adoro o gol de sem pulo. O gol de vôleio. Do jeito que você quiser. E não é qualquer um que pode querer e fazer como ele pensa. É gol para quem sabe. Estamos agora com dois a zero no placar. Bem, com dois a zero a favor, você pode estar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. O quarto árbitro levanta a placa e serão três minutos de acréscimos. Aqui é. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Tão boa como essa. Dois a zero no final do primeiro tempo. E os quarenta e cinco minutos finais podem vir aí. Apita o árbitro. E o segundo tempo começa. Conseguiu roubar a bola. Lá vem a batida. E a bola chegou nele. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Ele segue com a bola. Vai meter. A batida. Recebe Depay. Lançamento por entre a defesa. É falta. Mas ele foi tocado. Depois da linha. O corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Marcar a vantagem vai ser aumentada. Gol! Com calma para ampliar a vantagem. Cobrou bem para colocar o time em vantagem. Pênalti não é loteria quando um cara bate com tamanha fria. O jogador era de um lado. Bola do outro. Agora no placar. Três a zero. Lá vem ele. Pela esquerda. Cruzou a bola. Saltou e tocou de cabeça. Conseguiu ainda finalizar. Wijnaldum. Recebeu o passe. Vem a batida. Klaassen. Bola enfiada entre a marca. A batida. A batida. O bote. O que foi desse, hein? Zinchenko. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Lançou para o companheiro. Ele tem espaço para... Olha que bonito o peixinho dele. Gol! 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 Olha que peixinho bonito. Precisa ter que... Colocou o sangue novo em campo. Até a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? A posição é boa. Meteu a bola ali na ponta. E ele perdeu o domínio da bola. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar. Cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Lá vem o tiro. Mandou a bomba. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com três gols de vantagem, lances de defesa. O craque é aquele que entregueu o lance. E esse sabia tudo antes que a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito do gol desse. Agora eles têm três gols de diferença. O time conseguiu uma vitória expressiva. Eles mostraram muito mais qualidade em campo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? A Holanda. Tem jogadores que fez toda a diferença para a vitória. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. E aí 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 Obrigado.